E aí, família, mano? Beleza, velho? Eu aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, meu irmão, se apresentando de novo esse jogo aqui, cara, que é o DBO Alternative Future, mano, que é um game de Dragon Ball Tibia, mano, muito daorinha, que eu já gravei pra vocês, acho que há uns 3 meses atrás, eu tô gravando mais de novo aqui pelo evento de Natal que tem aqui, cara, evento entre aspas, é um presente de Natal que a gente tá dando pra vocês, mano, que é um bagulho bem da hora, que você pode tá escolhendo aí um personagem VIP barra semi-VIP e ainda vai ganhar uma arma do Set Cycle, mano, com arma Shadow, mano, mano, é muito da hora mesmo, eu vou falar tudo pra vocês aqui direitinho já já, né, no decorrer do vídeo eu vou mostrar várias coisas pra vocês também do game, mano, eu já queria pedir pra você comentar o que você acha do game, comentar o que você achou do vídeo e já deixar o like aí, pô, na moral, mano, e compartilha o vídeo, mano, se inscreve no canal porque eu tô quase batendo 6 mil, velho, tá bem pertinho, mano, de 6 mil, falta de 30 inscritos, temos 4 dias, 4 dias, 30 inscritos em 4 dias dá certo? Dá tempo, mano, na moral, nossa, dá muito tempo, irmão, na moral, dá muito tempo, velho, só compartilha aí, vai chamando todo mundo, pá, 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 que nós vamos conseguir esses 6k até o final do ano, mano, vamos lá, vamos lá, família, vamos lá, eu confio em vocês, vamos, Dalen, beleza? Enfim, vamos começar, cara, mano, é bem simples como você conseguir, mas você vai ter que entrar no Discord deles, mano, vai ser tudo pelo Discord, exatamente, Discord tá aí na descrição, então vou dar um pulinho lá pro Discord pra mostrar pra vocês como funciona, é bem simples até, vou pular lá pro Discord, ok? Pra vocês entenderem como é, mano. Bom, família, então eu tô aqui, cara, né, no caso, no Discord já da galera, no caso do Discord, tá aí na descrição do jogo, você vai vir aqui em presente de Natal, mano, você vai colocar aqui em presente de Natal, vai ter essa mensagem ou vai ter essa mensagem em qualquer canto aí, cara, que no caso, falando sobre o eventozinho e tal, né, mano, vai ter, por exemplo, sorteios exclusivos, né, tá tendo doble XP, skills, key level, loot, tá tendo doble tudo isso, e quer receber um presente de Natal? Acesse o Discord aqui, cara, porque como vai funcionar, meus bons? É, você vai colocar aqui nessa aba, presente de Natal, você vai colocar, é, o seu nome e o personagem que você quer, a boa casa que você quer no caso, tem o Chile, o Gotenksu, o Rito, o Jiren, Kami, King Vegeta, Kiabi, Misty Satan, Moro, Paikuhan, Sebas, Super Ballet, Tapion, Topo, Vegetto, Quiz, Zyko, Ozamasu, o que você quer, além de um personagem VIP barra sem VIP, que é esses que eu falei, você também irá ganhar um set em Zyko, quer mais uma arma, com mais uma arma Sheldon, mano, que é o que eu vou mostrar pra vocês já já aqui, e, observação, família, o personagem tem que ser level 5 sem reborn e um por uma pessoa, cara, se você tentar burlar aí, mano, você vai ser só deletado a sua conta, né, vou explicar melhor, mano, por exemplo, você criou uma conta agora, você vai poder resgatar isso daí, mano, ou seja, quando você cria a conta, você ganha nível 5, você já resgata um personagem bom desse daqui, né, mano? Então agora vamos voltar pro jogo, primeiramente vamos fazer aqui o como é, né, cara, você vai botar aqui, ó, Nick, você vai botar o seu Nick, no meu caso lá é Coyaco, YT, e vai botar Vok, vai colocar dois pontos e vai escrever qual você quer, mano, eu vou escrever o Tapion, porque é um cara que eu curto bastante, mesmo ele não sendo essas coisas todas, né, agora vamos voltar lá pro jogo pra vocês verem como funciona pra resgatar, velho. Pro família, eu tô aqui no jogo, cara, vamos primeiro aqui pegar esse daqui logo, ó, aqui pegar o nosso primeiro kit, né, e já falar com o Yama, mano, falou com o Yama, você vai vir pra cá, aqui você vai esperar, mano, você vai esperar o cara entrar, né, no caso o ADM pra te puxar pra ali e você pegar o presente, né, mano, que ele vai te enviar ali pra dentro daquela ali, ó, dentro daquele local, vai botar uma bag pretinha aqui, você vai pegar e vai vir com as coisas que você pediu, no caso, né, o seu personagem e as coisinhas, no caso, o set do Zycon, né, lá, mano, o set do Zycon quebradinho. Bom, família, como você pode tá vendo aqui, cara, já estamos aqui com as coisas, né, ele jogou lá, ele me deu a bolsazinha, ó, uma bag pretazinha, você abre e tá aqui todo, né, mano, no caso, o kit do Zycon mais o Shadow, ó, que você pode tá colocando tudo aqui, ó, as botinhas, a calça aqui, o peitoral e a espada Shadow aqui, mano, ó, bufo. Pai tá pica, pai tá pica. E aqui tem a dollzinha que você vai vir e você tem que usar, mano, ó, você pode transformar em tapião, você só pode usar a level 49 ou inferior, então é só utilizar, vai dar uma deslogada, você loga de novo, tá aqui, eu com o tapiãozinho quebradinho, meus moços. Depois disso, só você partir pro abraço, né, cara, começar a upar direitinho, no caso, vamos ver aqui, ó, é, deixa eu dar aqui um técnicas, técnicas, ó, como você pode, tá vendo, ó, a técnica pra level 1, você coloca todas essas pra você upar de boa. Quando você pegar nível 100, você pode trocar um míssele, o super míssele, né, e quando você pegar nível 100, você pode botar o Explosion, que é a habilidade pra dar um dano em área, né, cara, se tiver muito personagens ao seu redor. E 150 é o super speed, você já pode trocar o speed pra super speed, ou é uma habilidade nada a ver com a outra, né, você pode colocar as duas. E a técnica 200, no caso, é a minha, do tapião, não sei se pra todo mundo é level 200, tá ligado, mas tá aqui tapião blast, mano, né. No caso, eu vou pegar a level 200, acho que eu pedi o ADM pra me colocar a level 200 pra me mostrar habilidades pra vocês. Primeiramente, eu vou mostrar as habilidades normalzinhas aqui, né, cara, no caso, o míssel aqui, ó, o míssel, ó, toma, tá vendo, ó, o mísselzinho, mano, o mísselzinho normal, você clica no bicho aí que você quer bater, ó, dá o míssel, toma, né, ó, dá míssel, toma, míssel, toma, e é isso, mano, aí você vai upando aí, né, up fácil até no início, não é uma coisa tão quebrada assim, né, tão difícil, não é difícil não, cara, é bem facinho, na moralzinha, você consegue de boa upar no início, né, mano, aqui, ó, tem esse chão do bicho aqui, ó, toma, toma, obviamente eu tô dando muito menos dano nele, né, que vocês podem tá vendo, porque, ó, eu vou demorar matar ele, cara, eu acho que eu vou demorar muito a matar ele pelo que eu tô vendo, cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, né, olha aí, não vou matar ele agora, mano, posso matar aqui outros bichos aqui por enquanto, até pegar um level bom, mano, até pegar um level bom, no caso, esse off-bich aqui já é outro lobo, mano, um lobo que dá mais XP, eu já tô level 33, tá ligado? Então é basicamente isso, você vai upando, mano, então aproveita, tem o evento de Scott, chama meus amigos, lembrando que o game é mobile, o game é mobile, o game é mobile, mano, descrição, thumbnail, no título do vídeo vai tá que é no bio, mano, por favor, mano, né, na moral, galerinha, na moral, galerinhas, na moral, o game é mobilezinho, ok, não venha me perguntando não, porque é mobile, mano, é mobile, aqui, ó, level 50 já, ai, papai, ai, meu filho, eu não tenho condição não, pai, muito bem, pai, muito bem, ó, eu levo 56 já, mano, agora eu vou pedir o ADM pra me colocar level 200 pra mostrar a habilidade pra vocês, né, cara, no caso, a habilidade dele, né, vamos ver aqui, meus bons pronto, mano, ele colocou aí, né, mano, obrigado de novo ao ADM aí, cara, obrigado demais, né, ele colocou meu leve, colocou o que, né, eu liberei algumas habilidades, como a Explosion lá, como vocês viram, né, aquela pra dar o dano em área, liberei o Super Missiles também, tá aqui, ó, ele e o Padaço, e agora eu vou mostrar pra vocês a habilidade do Tapion, mano, é a habilidade Tapion Blast, mano, olha isso daqui, olha isso daqui, mano, olha isso daqui, só nas facadas, mano, eu jogava muito com esse bicho aqui no Budokai, tem caixa de 3, mano, quem jogou Dragon Ball Budokai, tem caixa de 3, sabe o que eu tô falando, como esse bicho era quebrado com essas espadas e com a flautinha dele, na moral, mano, olha esse, olha esse cara, mano, aí, ó, fica só aqui, mano, isso daqui é as espadadas dele, certeza, mano, aquelas espadadas dele, ó, 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 entendi nada, vai, entendi nada, mano, ó, entendi nada, irmão, não entendi nada, eu fico só pokeando de longe, bora, eu quero personagem mais forte aí contra ele, bora, brota, brota, cadê, 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 ah, aqui eu cheguei no fim do, 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 das áreas, né, velho, mas tá doido aqui, família, tem como não, mano, você aprendeu uma vez, meu filho, ó, você pode sair aqui só brincando com os brother, ó, aqui, ó, toma um F8 aí, só pra... Ai, papai, tá doido, é, mano, tá maluco, papai, tá maluco, ah, ah, toma, 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 só some, cara, que é a habilidade quebrada, mano, e nem gasta muita, mano, é o que eu tô vendo aqui, né, vamos descer aqui, vamos descer aqui, mano, pô, quero outros bichos aí, cara, quero matar outros bichos, na moral, só tem esses bichos aqui, mano, cadê os bichos quebrados, cadê os bichos quebrados, acho que aqui sai, ó, ó, aqui sai, ó, 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 que sai aqui, que tem uma saída, que tem uma saída, deixa eu ver aqui esse aqui, tá, aqui é uma saída, ok, aqui é uma saída, vamos ver aqui, vamos lá pra baixo ali, mano, que eu já liberei, eu acho que pra ali embaixo é o céu, mano, tenho quase certeza que é o céu ali embaixo, corre, corre, moleque, corre, speed up, speed up, speed up, corre, meu filho, ó, ó, céu júnior, ok, vamos ver se eles são mais fortes, vamos ver, ah, são fracos, são fracos também, tem, ó, só no F8 aqui, só no Explosion, aí, ó, aí, ó, daniário do Explosion que eu tava falando pra vocês, quebrado, é doido, irmão, que é doido, cadê os céus, cadê os céus, quero o céu maior, eu quero um céu maior, só tem céu pequeno, mano, cadê os céus maiores, cadê os céus grandes, cadê, céu júnior, tudo, ah, aqui, ó, céu fush, ó, bom, mano, ah, fraco demais, brother, fraco demais, irmão, fraco demais você, velho, ah, mó fraco, mó fraco, cadê, quero mais forte, mó fraco, luz, cadê os céus, ó, ali tem um, ó, ali tem um, ó, ali é o second, eu acho, mano, esse aqui é o primeiro, aquele ali é o segundo, ó, vamos dar só uns Explosion, os caras some com Explosion, mano, imagina aqui, ó, o tapa dash aqui, ó, tomo, 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 só poqueando, mano, quer um ADC de primeira qualidade, olha, olha esse ADC, esse aqui é um atirador, meu filho, ah, rapaz, viu, mano, vamos subir aqui agora, ó, tá aqui, ó, é fraco também, rapaz, não tem um personagem forte aqui pra mim espancar, não, rapaz, viu, mano, vamos descer aqui, mano, vamos descer aqui, vamos ver se aqui pro lado tem, lado esquerdo, né, vamos descer tudo aqui, vamos descer tudo, ó, lá em cima tem outro second, mano, outro second, ó, ó, aqui, é, né, tudo fush, mano, ah, mano, a explosão, mano, como é massa, ó, tem uma fotinha, ó, do cara explodindo, ai, 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 tá vendo, ó, ai, ó, ai, tá vendo, ó, é nítido, né, ver o cara tipo, ai, ai, vamos descer, vamos descer, mano, vamos descer aqui, aqui não tem condição não, aqui é zero condição, velho, vamos procurar, ali tem um campozinho lá, né, que os caras treta, mas não tem nada naquele campo ali, mano, tem um cara quebrado, cadê o céu evoluído full, cadê o Freeza, cadê o, 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 o Goku, o Super Saiyajin 3 pra me quebrar na porrada, moleque, na moral, família, então aproveitem o evento, mano, aproveitei demais os sorteios que estão tendo, né, tudo, cara, tá tendo muita coisa mesmo, mano, na moral, aproveitem tudo aí, deixa eu ver aqui, aqui embaixo tem o que, só o céu júnior também, mano, céu júnior, ó, ó, só tem céu júnior, velho, na moral, aí é paia, aí é paia, ok, família? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, mano, deixa eu ver aqui quanto tempo ficou aqui de vídeo, é, ficou um tempozinho bom, um tempozinho recorde, né, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, já entra no Discord, é, é, não deu pra entender, cara, não foi nada de 10 mil cabeça, não, dá pra entender de boa, ok? Espero que vocês tenham gostado, mano, um abraço a todos vocês, um palozinho aí, um rã, até o próximo vídeo, valeu, valeu, vai!